Hoje nós estamos dando posse a 635 professores e professoras concursados do Estado do Ceará. Professores que passaram no concurso com mais de 50 mil inscritos, menos de 4 mil foram aprovados nesse concurso. Portanto, o que demonstra a qualidade desses professores e professoras, e que estão agora tomando posse para o início do ano letivo. E eu tenho absoluta convicção que esses são os passos corretos para nós termos cada vez mais um avanço da melhoria da qualidade da educação pública do Estado do Ceará. Com o compromisso que tenho, até o final do nosso governo, nós temos 100% das escolas do Estado do Ceará em tempo integral. E é muito importante que isso seja feito com professores concursados e concursadas. Nós vamos agora continuar a fazer o pagamento do piso dos professores. O Estado do Ceará já é um destaque nacional por ter o melhor plano de cargos e carreiras do país de professor da rede pública estadual. Nós temos um professor que inicia com o salário inicial, Augustão, agora tomando posse, com 6 mil e 100 reais, podendo chegar a 17 mil quando ele faz o doutorado no final da carreira. Portanto, é um plano que estimula o professor a se qualificar, é um plano que estimula o professor a seguir na sua carreira no Estado do Ceará, porque efetivamente nós queremos cada vez mais professores mais qualificados para termos cada vez escolas de melhor qualidade. Essa é a última turma, são 635 professores e professoras que estamos impostando hoje. O nosso governador, Elmante Feliz, tem assumido esse compromisso e honrando esse compromisso, estamos convocando. E esses professores ingressam agora ao nosso time, é uma satisfação para todos nós. Hoje estamos aqui no Teatro José de Alencar, feliz em poder ver realmente o governo do Estado, através do governador Elmano, através da secretária Eliana Estrela, convocando aí aproximadamente 635 professores e professoras no Estado do Ceará, onde vão estar distribuídas em vários municípios, para que a gente possa realmente garantir não só a segurança desses profissionais, que merecem todo o nosso respeito e consideração, mas também, sobretudo, o ensino de qualidade aos nossos jovens em todo o Estado do Ceará. Então, parabéns ao governo do Estado, parabéns à secretária Eliana Estrela e a todos que compõem e que fazem com que em momentos como esse, que estão dando oportunidade a vários profissionais, no Estado como um todo, possam estar aqui comemorando e sendo, recebendo a sua nomeação, verdadeiramente merecida por terem participado de concurso público e terem passado. Então, parabéns a todos e todas que hoje estão aqui, hoje sendo nomeados e sendo convocados através do concurso público. Música Música Música